E o solto gominola, o solto gominola O solto gominola, o solto gominola O solto gominola, o solto gominola Valdoli, fiesta, breading Valdoli, fiesta, fiesta, pop Eu sou teu gominola Eu sou teu gominola Eu sou teu gomin, 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 gominola Eu sou teu gominola Eu sou tu comi nola Eu sou tu comi, comi, dulce Comi, comi nola Ole, oh Comi, 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 comi nola Comi, 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 comi nola My day, 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 my Gostinho, gomito, 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 nola, oleo! Tres pesitos dulces, bailamos de cancan. No tenemos pelo, si cantamos, éretan. Tres pesitos dulces Tres pesitos dulces Gomi, 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 gomi nola Gomi, 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 gomi nola Eu sou teu gomi nola Eu sou teu gomi nola Posito gomi, 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 gomi nola Eu sou teu gomi nola Posito gomi, 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 gomi nola Eu sou teu gomi nola Posito gomi, 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 gomi nola Eu sou teu gomi nola Posito gomi, 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 gomi nola Olé, olé Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop Fiesta pop